Música Bem vindos galera Paulo Cardoso falando Galera galera É bom ter vocês aqui comigo de novo Galera Hoje a introdução É com esse carrinho aqui galera Com esse carro Ele tem a potência de 479 cavalos De potência E uma velocidade máxima 351 km por hora Galera Ele é top demais Parece até um Porsche Tá vendo Olha só O nome dele é PC Setter Nome esquisito galera Mas Beleza galera Carrinho invocado 351 km por hora Aí eu tenho outros carros Né galera Esse aqui é o Ultra TZ Esse aqui tem 708 cavalos de potência E uma velocidade máxima 376 km por hora Galera Eu sei que é novo aqui no canal Essa aqui é a minha garagem Eu posso andar com qualquer um carro desse aqui Tem provas ali Esse aqui é o Raider TGS Ele tem 754 cavalos de potência E uma velocidade de 379 km por hora Top demais hein Esse aqui é da série BMW Esse aqui é o Rodester R 672 cavalos de potência E 381 km por hora Muito top hein Meu Deus E aqui galera Aqui é a minha garagem Eu tenho todos esses carros Esse aqui é da classe 1 Esses 3, 5 carros aqui Esse aqui não é meu Esse transatlântico aqui Esses 1 que tem pra comprar aqui Não é meu Entendeu? Então galera Eu tenho esse aqui é a classe 1 Eu tenho esse aqui é a classe 2 Eu tenho esse aqui A classe 3 Aquele azulzinho ali não é meu Eu ainda vou tentar ganhar ele Esse aqui é a classe 4 Esse aqui é a 5 Esse verdinho também não é meu Esses vermelhinhos é tudo meu E esses verdinhos Aquele azul não é meu Olha esse aqui da classe 5 galera Olha esse aqui que legal Ele tem 682 cavalos de potência E a velocidade máxima 387 km por hora Pensa num carro top hein Olha lá O purificador de ar Top demais hein Meu Deus do céu Olha esse aqui Tá pra mim ganhar Ele vai ser dia Dia 26 do 2 Ele vai começar Um evento lá Pra mim Tentar ganhar ele Esse aqui chama MB190R 511 cavalos de potência E 359 km A velocidade máxima Top demais hein E esse aqui galera Esse aqui é 834 cavalos de potência E uma velocidade máxima 402 km por hora Olha só Olha só Ele já tem aquela luzinha Igual de Fórmula 1 Que fica piscando Um pouco bacana Top hein Aí eu tenho esse 827 cavalos de potência E 405 km por hora A velocidade máxima Esse 817 cavalos 406 km por hora Aí vai subindo né Esse aqui 847 cavalos de potência 412 km por hora E esse aqui é meu último 809 cavalos 413 km por hora Eu falo galera Que esse aqui Ele é Ele só dirige você Não pode levar mais ninguém O banco dele é no meio Tá vendo lá Olha lá O banco dele é bem no meio mesmo Então Eu não sei se aqueles dois banquinhos ali Mas eu acho que não É só pra você mesmo O cara vai sozinho aqui ó Tranquilamente Beleza galera Galera Eu tô fazendo aqui ó Esse À direita aqui ó Chama multiplayer Ah lá E o que que é isso aqui galera Você que é novo no canal Ah lá Eu fiz uma prova Que até o 20 Ele me deu 5 Gzinho E 10 mil reais de moeda De dinheiro Aí eu fui no 70 15 Gzinho E 20 mil Eu fui no 200 E agora eu tô querendo ir pro 500 Vamos ver se consegue galera Olha lá Eu tô com 497 A classificação E a posição 1279 Beleza Vamos lá Olha lá É pra 500 Em 497 Eu preciso de 3 pontinhos Beleza Valeu Vamos lá então Lembrando que a competição aqui É com 4 carrinhos E eu e mais 4 O oponente Entendeu? Como é Room? Vamos lá O que é possível? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá sm sad Olha que movimento Caramba Essa pista aqui galera é muito movimentada Olha lá Cheguei em quarto galera É difícil hein Essa aqui Olha lá 498 Vamos tentar E lembrando que eu tenho 8 tentativas Eu tenho 8 tanquinhos Olha lá com qual que eu estou competindo Um de 1600 Aqui só tem bichão galera Só tem cara top aqui Olha o movimento Ah batia Caramba Olha aí Olha já me passou um Não pode desistir galera Tá ruim Vai ruim mesmo Aí galera Cheguei em terceiro Viu só Olha lá E eu Olha lá galera Parabéns Você foi aceito na Liga Carbon Prêmio pela participação 40 mil E 35 G E duas caixinhas daquela roxinha Que eu da prêmios ali Agora ele manda eu pegar um carro maior Olha lá É a fase A fase 5 já A classe 5 Galera Galera Essa daqui Pra chegar no 800 É muito difícil Porque Você ganha dois pontinhos Um pontinho Entendeu E É duas Cada corrida Vai dois tanquinhos Galera Então é muito difícil Então eu vou só uma vez Pra vocês verem Olha lá A prova Carbon Aqui É do 500 A 800 Olha lá Tá tudo com Atalo GT Tudo igual o meu Agora é outra propensa Né galera Agora é a classe 5 Nossa Não tinha lugar pra mim ir É muito É muito bom Eu não posso chegar em último Pelo amor É muita potência Aí Eu acho que eu não vou ganhar nada Olha lá Não ganhei nada Tá vendo Só quem ganha É o primeiro e o segundo lugar Só Mas olha lá É 1.2 minuto Eu fiz O tempo Que eu tenho que bater É 58.5 Eu tenho mais uma Um galãozinho Aqui Vamos tentar de novo Pra gente ver se Se melhora Esse tempo Beleza galera Ó Eu tô com 500 pontos Eu tô competindo Com uns de 618 Você tem Beim Vou rodar Vou rodar Ab soi Vamos lá Eu tô Luft Eu tô com Eu tô competindo E aí Eu tô É Eu tô Tesz Eu tô Mais. Não cheguei por último de novo Mas é muito difícil É muito forte Esses carrinhos Mas é legal Vamos escolher outro carro Vamos com esse aqui Esse aqui chama Ryder TGS Vamos com ele E eles estão indo tudo com o Rocket 7C E eles estão indo tudo com o Rocket 8C Galera Galera Viu só como que é difícil É difícil Mas eu ganhei 4 mil reais em dinheiro Vamos mais uma com outro carrinho Só tem mais dois tanquinhos Vamos Vamos com esse aqui Rosler R Vamos ver Galera, galera Não ganhei nenhum ponto nessa Vamos lá Vamos lá E vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha só. Que carrinho. Que carrinho top, galera. Vamos mais uma. Eu vou comprar aqui, quer ver? Tá vendo aqui? Eu tenho esses grátis aqui. Eu vou colocar mais uma aqui. Vamos mais uma vez com ele. Nossa, eu ganhei em primeiro, galera. Nem estou acreditando. Caramba, que carrinho. Olha aí. Que carrinho bruto. Você vai cair. Ok. Então, vamos lá. Nossa, eu tenho ela. Amém. Amém. Galera. Olha. 59.7. Por pouquíssimo. Eu não chego. Você entendeu galera? Então. É isso aí. Agora acabou meus. Acabou meus negocinhos. Meus tanquinhos. Lembrando que nós estava com esse aqui. Olha aqui. Ele tem 672 cavalos de potência. E vai até 381 km por hora. Olha só que carrinho. Nunca tinha ido com ele. Caramba. Carrinho feroz. Bonito hein galera. Galera ó. Ganhei pela primeira vez com ele nessa prova. Em primeiro lugar. Muito top hein. Meu Deus do céu. Galera. Como que eu estou sem. Sem tanquinho ali. Eu posso colocar mais. Mas eu estou sem. Vamos abrir aqui esse recipiente aqui ó. Esse aqui é o melhor que tem ó. Vamos abrir. Olha 250 mil reais. Em dinheiro. Tem outro aqui aberto. Para abrir ó. Mais 250. 500 mil reais. Caramba hein. Olha 5 moedinhas Gzinho. Olha mais 200 mil. Galera. Fiquei milionário hein. Caramba. Ficou rico. Ali galera. Lembrando que lá. Eu estou com 200. Aquele lá. 210. 487. 870. E 3.466 Gzinho. Para mim trocar. Para mim fazer alguma coisa. Entendeu. Galera. Vamos uma vez com esse carrinho aqui. Vamos dar uma brincada com ele. Já que nós fomos lá naquela prova com ele. Vamos ver se mais... Vamos ver se mais... Se inscreva. 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 bruto demais ele não quer beleza galera beleza então fica assim galera nós ganhamos lá naquela competição fizemos essa provinha aqui muito top ainda tem mais um pouquinho tem mais um pouquinho de tempo vamos vamos ver aqui nesse aqui vamos com outro carrinho galera não vamos pegar muito forte não porque aqui é cheio de movimento vamos pegar essa aqui Indian RT vamos ver qual que é vamos dar uma brincadinha com ela olha só que legal hein galera nossa na cidade é muito difícil não é só não dá para brincar não é só não é pra brincar não é só não da pra brincar não é só não dá pra brincar Então, vamos lá. É isso aí galera Já andamos 5 quilômetros, 6 quilômetros Beleza? Galera, então fica assim, beleza? Aí depois nós corre mais Mais pra frente Lembramos no que nós estava com essa aqui Top demais, hein? Top de linha, ó Indian RT Qualquer dia nós vamos pegar esse aqui, ó 249 cavalos de potência E 267 km por hora Nós vamos brincando, né galera? Beleza? Tem todos esses carrinhos aqui Pra gente ir, ó Então tá galera? Vocês já vão finalizar Vão finalizar com essa aqui hoje Cataurus Da BMW A M5 Olha só que bonitona Top, hein? Beleza galera? Vou ficando por aqui então Se você for novo no canal Se inscreve no canal E deixa um joinha, tá bom? Valeu! Paulo Cardoso falando Tchau, tchau Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti